a naruto ai 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 em joguinho Oi galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui é o Alphonse rapaziada é o seguinte estou aqui com mais um vídeo para vocês de NCB de Voltage estamos aqui com uma novidade de um novo banner que chegou para nós hoje na data de 25 de sete e eu fiquei até que curioso que o Jason falou para mim na live de Breath of Souls que chegou um novo esquema entrei aqui para ver realmente está interessante eu não vi muito a fundo para deixar para ver com vocês aqui em vídeo então vou começar sem muitas delongas mas antes queria mandar um salve rápido para a galera que está passando aqui embaixo que é justamente a galera que renova e também que se torna membro do canal tanto no YouTube quanto no canal Rocho mas tamo junto obrigado pela força até hoje ai e também um recado para a galera também mais um na verdade é a galera que vai comprar qualquer coisa na Amazon e quiser estar utilizando no link tá que fica na descrição ajuda demais o canal porque digamos que a coisa que você compra lá seja um mangá um console uma roupa que a coisa que você compra lá você contribui com o canal sem gastar nada mais porque a gente recebeu comissão beleza agora sim recado dado vamos entrar aqui na parte de novidades rapaziada que cara tem um negócio de Midsummer e pegou para arrebentar hein Midsummer Festival Step Up Summer chegou para nós hoje aqui no dia 25 de sete e também hoje é o aniversário do Mitsuqueira dando 20 novidades para nós aí e mais 10 fragmentos de personagem ó o Mitsuque parabéns seja obrigado pelos 20 novidades é engraçado que o aniversário dele põe um presente a nós né ganha 20 novidades compensa não TVG aqui vai começar segunda-feira que vem dia 25 não é hoje mesmo começou hoje né e vai ter dia 22 do 8 tá então não deixe fazer esse esquema aí rapaziada tá não se esqueça de fazer o período de fortalecimento e também de ataque e defesa beleza no caso de sábado e domingo e de segunda a sexta é fortalecimento que você vai fortalecendo ajudando o teu agudo lá aí você consegue estar pegando as recompensas e aqui justamente é o pulo do gato rapaziada fala aqui ó Midsummer Festival Step Up Summer e no Step 3 fala que vai dar uma 6 estrelas garantida aí tá mostrando aqui só para testar a galera né tem Naruto Vale do Fim aqui Satsuki Vale do Fim tem a Sakura Hashirama esse que é o Naruto Lite e também o Madara Rikudou Selim Mutishikara da MCT Aru beleza e como que funciona então né fala que para celebrar o Midsummer Festival chegou esse Samos aqui e era limitado digamos que a primeira vez que vai dropar com 5 cards por 100 Shinovite beleza e fala que vai ser um drop de 10 cards por Step 2 e Step 3 por um grande preço parece que vai estar bem descontado no negócio aqui e fala que vai dropar somente 4 estrelas ou mais a cada Step ali no Step 2 aqui vai ser uma 5 estrelas já né ou mais garantida e o Step 3 aqui que é o mais legalzinho né que você pode estar chegando que vai dar uma 6 estrelas garantida que é uma Mega Rare e o período de evento aqui começou hoje a 25 do 7 às 6 horas da manhã e vai até dia 9 do 8 no caso as 3 horas no caso vai ser dia 8 do 8 né na verdade a meia-noite beleza vai até esse dia aqui então e aqui fala o preço então de cada Step primeiro Step ali vai ser um 5x por 200 Shinovite porém a primeira vez que você gasta vai ser um 5x por 100 Shinovite e vai dropar somente 4 estrelas mais legal né Step 2 que é 10x por 3 Shinovite uma 4 estrelas mais também que fala que vai ter uma 5 estrelas garantida pode ser Limit Break personagem ou se não pode viver até Mega Rare dependendo da sorte Step 3 10x por 4 Shinovite aí sim vai dropar uma 6 estrelas garantida com o drop rate de 4 Shinovite mas ainda é do jeito aqui em total que isso da primeira vez que você gasta vai ser 800 Shinovite para chegar nesse garantido e a segunda vez que você fizer vai ser 900 Shinovite você pode estar fazendo três faldos então né no completo aí e aqui ele assistiu essa galera mostrando Naruto Sasuke e tudo mais e deu só para dar cabeçada Maru para a galera beleza então assim que funciona esse salmos cara vamos ver como é que tá o drop aqui né e qual os personagens que tem nesse banho aqui se é digamos que Naruto Sasuke até chegar aqui essa galerinha do Madara aqui não sei como é que vai ser não tá beleza drop rate então tá já dá para ver aqui que tem Deidara tem Gara tá embutido também tem a Sakura Uchiha Kaguya Tsunade Minato também bem interessante Hiruzen, Kushina, Nagato é basicamente é a galera que foi lançada na verdade tem até o Ultimate mais antigo aqui ó do próprio Obuto tá vendo o Obuto, Indra, aquele Ultimate antigo, Shisui também, Danzo, Minato, Kurama cara então é um drop aqui de desde quando foi lançado esse esquema então de Ultimate é Mega Hair viu galera no caso seis estrelas dá para ver que tem o Naruto Light aqui, Sasuke, Shadow e Sakura aí vai até essa parte aqui do Madara, Ikudo e também Beidara que foi justamente antes do aniversário que chegou o Moruto, Moshiki, Moshiki também beleza e o drop das patas de estrela aqui tá 0.7 tem muita patas de estrela aqui tem até passando antigo do Tata ali é nessa parte é embaçado né rapaziada a verdade é isso embaçado viu porque tem carta aqui que não tem nada a ver sem Nex mano e a chance é igual para todas 0.7 entendeu pode ser que aqui vem uma carta outra que você tá precisando ali ó limit break do próprio Obuto tá aqui também tem umas cartas interessantes você vai ver né cara você pode ser do Kakashi, patas de estrela do próprio Naruto Sasuke também Vale do Fim, Borutão, Karma né Itachiando, Kushino, Madalha do Tense, é Madalha do Tense não adianta nem comentar né galera tá moroso patas de estrela da Sakura Chan né mano se não essa carta também tá na área aqui ó e 0.05 para 5 estrela e limit break beleza aí ó tá vendo 0.05 aqui tem limit break também e as ultimate com 0.04 né tem muita coisa né em questão de chance se for somar tudo isso aqui pode ser que dá uma tipo uma porcentagem até que legalzinho entendeu mas no mais ali mano passado e step 2 que te garante uma 5 estrela ou mais aí pode ser que venha as limit break um limite break aqui pode crer mano é parece que o Santos começa a ficar interessante pelo menos no segundo step né porque primeiro step ele vai ser embaçado demais mano é o Terminaton aqui também Kachirama também bem legal né no limite break mais 2 pode ajudar o time aí Eidara e aqui a 6 estrela tá com 0.5 a chance é alta aqui hein cara só aqui ó 1, 2, 19 acho que tem 20 personagens aqui cara então vai dar 10% de chance de ser uma 6 estrelas aqui então galera tá no caso na primeira carta dropar depois mesma coisa aqui nas cartas nas demais cartas né as 9 cartas que dropar depois o step 3 aqui que vai ser uma mega hair aqui para galera né aí pode ser que venha Naruto, Sasuke, cara só vai dar para você aí se for para chegar até esse step aqui tem personagem muito bom aqui tá na moral ó uma Dara para defesa, um Dara para suporte, o Deidara é mais para ataque, usar como main beleza, para suporte e para defesa e para tatami que eu acho que não vai fazer muita coisa né mas para ataque e para brincar com o personagem, o Naruto Light para defesa também ficou interessante também, até para ataque só que ele não tem velocidade de movimento né para ele mesmo então passa puro, Sakura top suporte tatami, Hashirama é a galera usando defesa mano, a galera usando defesa aí fora do tatami pode ser que dá uma moralzinha, para suporte também tem o time ali bem legal, Kaguya para defesa também ela faz o inui ficar perdendo tempo, ela tem um controle muito bom também para suporte é legal, até a Pamela desossa, a Tsunade aqui para main né, o ataque misto ele é muito boa, Minatão para defesa, Hiruzen, Nagato quase não vejo galera usando, no caso a Kushina é mais para tatami mesmo para ajudar o time aí, para suporte também, Madara do Tensei se for para ser usado é só na defesa mesmo tá ligado, no caso da parte de fora do tatami, Kawaki galera quase não vejo usando mais falar para vocês aí, Kawaki mas é um personagem legal viu, é legal sim ter ele sim, o Gara é mais para main como main ele é legal galera, está usando ele tem um esquema da hora e ele também consegue se sobreviver no tatami, se o caso alguém entrar o tan lá, beleza, a necessidade dele ele usa de longe, então é bem legal para ficar vivo, e Tachambo usa ele mais para suporte, só que ele como main é muito interessante, por ter todos os debuffs do game ali, no caso da limite break, bem legal, o Borutano e o Karma tem uma play legal também, só que é um pouquinho mais riscado para ele, porque digamos que a necessidade dele demora para ativar, então, cara tem muito controle, mas se você perdeu o controle dele na hora ali, perder a manipulação, é por você tomar na orelha, tá, lembra que o ultimate dele é bem interessante também, tá, bora, o nada do tomado do fim, a sensação do fim, até hoje que no limite break o Pado, os dois ficam bem usados, viu galera, por mais que faça tempo que eles tenham sido lançados e com as primeiras no limite break do game ali, no mais dois no limite break dos caras fica legal, viu, dos dois aqui tirando invisibilidade, beleza, lembrando que tem os dois tiram imunidade aqui, no caso esses dois tiram imunidade, assim por diante, tá, é um bom e até que tá interessante, é interessante, velho, por essa parte aqui, assim, da primeira carta que vai dropar aqui no step 3, se é um ultimate de 1 dessa galera aqui, vai ser até que ser interessante você tá dropando pra tua conta aqui, beleza, beleza, então no caso aqui, cara, se vale a pena ou não, se for pra sumonar só o primeiro step, galera, tipo assim, te garante uma 4 estrelas ou mais, cara, mas é muito embaçado, na moral, vou até pegar minha snowbit aqui, ó, eu fiquei rank 1000, né, ó, tem 20 snowbit do Gamamite aqui também, 20 do próprio Mitsuki, e eu fiquei rank 87 aqui, ó, peguei rank 1000 mais uma vez, 40 snowbit a mais, mais 200 aqui, sendo bom consecutivo, tem também 10 aqui do bom joguinho, vai dar bastante aqui, hein, 390, quase 400 essa brincadeira aqui, galera, a moralzinha, cara, vou falar pra vocês, eu até gastaria se a chance da 400 tivesse maior e não tivesse carta antiga, que nem tem as cartas do Takata, tá ligado, as cartas bem antigas ali, então eu acho que nessa parte não vai valer a pena, viu, vale a pena não se sumonar só se você tiver certeza que você vai gastar 800 no beat pra chegar pelo menos na parte da Mega Hair ali, tá, se bem que tem drop rate aqui na do Madara, né, cara, se eu pegasse mais uma carta do Madara, eu ia deixar ele com mais 2, eu vou sumonar 100zinho só pelo meme, tá, eu não aconselho ninguém a fazer isso não, só faz se for até o garantido, beleza, é, 100zinho pelo meme, eu peguei bastante no beat mesmo, né, então vai, é lógico, eu tô todo mês que vem, mas 100zinho, só pelo meme, vai, quem sabe dá bom, né, é, quase estrelou mais, né, quem sabe vem Limit Break também, pra tá do pano aí, sei lá, mano, faxiramos, que faxiramos, eu acho que tá, tá mais um, pior que eu nem lembro, velho, é, quase estrelou mais, rapaziada, quase estrelou mais, ah, Naruto, Ai, 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 joguinho Sacanagem, só porque tá level 15, mano, só porque me tá level 15, velho, brincadeira, mas tá bom, melhor do que nada, essa que eu já tenho também, também já tem, tá vendo, ó, quase selo antigo do garfo, aí ó, cara, basicamente, velho, antigo aqui, ó, 3 cartas antiga, Sacanagem, sacanagem do fim, só que já tem, né, então não adianta muita coisa, e, no caso tá level 15, por isso que eu falo que adianta muita coisa, entendeu, só que vai ser 20 status pra ele mesmo, e tem também essa aqui do Narutão, É, no mais, não vale a pena não, rapaziada, na moral, só se for até o garantido, tá, não aconselho se fazer isso daqui, se bem que isso daqui é uma 5 estrelas ou mais garantido, mas já vai pra 300 no beat, entendeu, compensa? É que compensa, porque é um 10x, né, cada carta vai ser por 300 no beat ali, mas, no meu caso, não compensa, é só pra pegar limite break to madara, e a chance de vir aqui é muito pequena, beleza? Se não me engano aqui, ó, 4.5, você tá ficando louco, na primeira carta só, depois vai pra esse troco normal aqui, limite break to madara por 0.05, tá ligado? Eu queria só dupar mesmo, só pra deixar ele mais dupadinho, né, mas tá bom, né, galera, basicamente, esse é o vídeo hoje pra vocês ir mostrando como que funciona o banner, tá, se for gastar aí, toma cuidado, É um banner interessante, e é entre aspas, tá, porque as 4 estrelas que pode vir, pode ser que seja a carta bem antiga, mas é um Samus Tech barato, por 300 no beat, se ele cair bastante de cartas, você garante uma 5 estrelas, uma 6 estrelas, então essa parte é legal sim, beleza? Mas com a conta iniciante, né? Então, basicamente, tamo junto, fala rapaziada, e quem for sumar na boa sorte, qualquer coisa, espero também chegar o banner de Outimition, porque esse banner aqui vai longe ainda, beleza? Vai até dia 9 do 8 e vai dar pra saber mais ou menos o que vai vir pra nós, nesses dias pra frente, beleza? Então tamo junto, fala rapaziada, e é nóis, valeu!